O vencedor foi a Carta da Terra. Esse movimento foi criado a partir de uma declaração de princípios étnicos, fundamentais para a construção, no século XXI, de uma sociedade global justa, sustentada e pacífica. A Carta da Música inspirou todos os povos para um novo sentido de interdependência global com responsabilidade compartilhada. É uma visão de esperança e um chamado à ação. A Carta da Música A Carta da Música Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra para mim estar aqui, hoje, à noite, com vocês. 20 anos depois de sua época em 92. E venho aqui, na verdade, receber esse prêmio que é dar uma iniciativa da Carta da Terra. A Carta da Terra tem o nome de muitas pessoas, indivíduos, organizações do mundo todo que encontraram na Carta da Terra um instrumento, abraçaram essa causa, abraçaram a visão da Carta da Terra. São indivíduos, são jovens, são crianças, da África, da Ásia, da Índia, do Japão, da China. São mais de 100 países onde existem iniciativas que são inspiradas na Carta da Terra. E veio receber isso, na verdade, no nome de todos aqueles indivíduos e instituições que abraçaram essa causa, na verdade. E um deles, na verdade, foi o idealizador deste movimento, que é o senhor Morse Strong, que está aqui conosco, dando a honra da sua presença. E, na verdade, no 92, quando não houve acordo político suficiente durante o processo da Eco 92, idealizou essa visão da Carta da Terra, que, na verdade, deveria estar nas mãos da sociedade civil. E assim foi, em 93, 94, quando o movimento tomou força, depois da época 92, e foi realmente nas mãos de todos os atores, governamentais e não-governamentais. Então, o que é a Carta da Terra? É uma honra? Não exatamente. A Carta da Terra é um documento que, na verdade, articula uma visão sistêmica de sustentabilidade. É o resultado de um processo de consulta mundial, com diversas culturas e regiões, áreas de conhecimento, que conseguiram encontrar pontos comuns no meio de tanta diversidade. Pontos comuns sobre valores e princípios que nos devem enviar um novo caminho para o bem comum, para a sustentabilidade e para a economia verde. Então, esse documento é um mapa que nos dá essa direção com uma sustentabilidade, articulando essa visão sistêmica com valores e princípios da sustentabilidade. A Carta da Terra é um documento, mas também é um movimento, é uma iniciativa que envolve todos aqueles que se inspiram em usar a Carta da Terra como um instrumento, como uma bússola, como um mapa, que vai além de todo o processo de negociação multilateral, que vai além de todos os interesses que podem haver, seja de uma família, de uma companhia, de um grupo, porque encontram na Carta da Terra um ponto de convergência, um ponto de convergência no meio de tanta diversidade. Acredito que muito do que está faltando no mundo a gente pode encontrar em processos de alianças que são inspirados, que têm paixão no meio, onde a gente pode resgatar nossos profundos sentimentos de sensibilidade, sensibilidade com todo, sensibilidade e profundo sentimento de cuidado, cuidado comigo mesmo, cuidado com a minha família, com a grande família, que é a comunidade de vida. quando nós podemos encontrar essa nova ética, que é a ética no cuidado, a gente pode ultrapassar todas essas diferenças que existem entre nações, entre religiões, entre grupos de interesses. porque na verdade, muito mais do que diferenças, a humanidade ainda pode encontrar pontos comuns, similitudes, apesar das nossas diferenças, apesar das diferenças, preocupações que existem entre nações ou entre religiões. temos muitos pontos comuns, esses pontos comuns são esses pontos de convergência tão necessários para realizar uma parceria global com a sustentabilidade. Sem encontrar essa base ética comum, sólida, que está articulada na visão da Carta da Terra, será muito difícil a gente encontrar esse rumo assim e na direção da sustentabilidade. Por isso ela é, na verdade, pode ser utilizada como uma bússola, como um lapa, como um instrumento, que nos pode abrir os olhos e enxergar o mundo com outros olhares. Então é um convite, na verdade, para terminar, que faço a todos e a todas, indivíduos, pais, mães, filhos, avós que estão aqui presentes, que também podem estar citando essa mensagem, que é enxergar o mundo com um novo olhar, limpar as nossas lentes, para a gente poder ter uma nova forma de olhar, olhar as relações que temos entre os seres humanos, mas também a relação que temos com toda a comunidade de vida. Essa é a mensagem da Carta da Terra, que procura ser um chamado para que todos e todas vamos resgatar nosso sentido de cuidado, cuidado com a gente mesmo e cuidado com toda a comunidade de vida. É uma nova ética, a ética do cuidado. Muito obrigada aos organizadores, agradeço uma vez mais o nome de todos aqueles indivíduos e instituições que estão envolvidos com a Carta da Terra e utilizam ela de formas, inúmeras formas criativas. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos